Fala, fala pessoal, cara, me surpreendeu agora, cara, quem tá no... cantando agora o segundo show, né, são três shows, primeiro forró, segundo sertanejo e terceiro funk, vai, será que vem MC Pose por aí? Simone, cara, Simone de Simone e Simária, Simone e Simária são as irmãs, né, cantoras, as duas se separaram há pouco tempo atrás, se não me engano foi ano passado, que elas deram um stop na carreira de dupla, né, por conta de uma briga interna, e aí agora só a Simone participou do BBB hoje, cara, vamos ver essa resenha, cara, e vamos ser bem sinceros, né, a Simone é quem canta, né, a Simária era, tipo, né, fazer a segunda voz, mas a Simone era a protagonista da resenha, se liga nessa. Essa aí é pesada, hein, essa aí é pesada. Essa mulher tem nome na carreira, cara, essa aí vem grandona e braba na situação, cara, acho que Simone é uma das melhores cantoras aí de sertanejo atualmente, né, cara, foi no ano passado que a gente perdeu a Marília, não, né, foi em 2022, 2021, meu Deus, cara, quanto tempo faz que a gente já perdeu a Marília? Faz mais de um ano já? Gente, que isso, o tempo passa voando, mas enfim, cara, a resenha é, cara, Simone eu acho que hoje vai ser a atração do dia, né, cara, a não ser que MC Pose também apareça por lá, mas vamos ser bem sinceros, comparar e colocar na balança Simone com MC Pose, né, eu gosto do MC Pose e tal, mas a Simone é internacional a carreira da mulher, cara, a mulher é simplesmente fantástica, uma estrela, minha mãe ama, voltamos mais tarde com mais vídeo, gente, é nóis.